Item 19, processo 48.500, 40.28.2002.38, análise do termo de intimação 1013 de 2011 da SFG com a proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para explotação e exploração da PCH Luiz José Esguarri, de acordo com o inciso 1º do artigo 11 da resolução normativa 63 de 2004. Diretor relator, doutor Paulo Santana. O decreto 90.194 de 1984 transferiu para a companhia Senguei de Papel Celulose a concessão do aproveitamento de energia hidráulica de um desnível existente no rio Jaguari e Aiva. Em 26 de 10 de 77, a portaria de Inai, treinou-meu, nomeou o referido aproveitamento de PCH Luiz José Esguário e naquela oportunidade autorizou a Senguei de Papel Celulose a implantar a PCH no Rio Jardim do Estado com 8,3 megawatts potencial. Então, a portaria fixava a data de termo das obras em 30 de 10 de 12 de 97. Eu tenho dúvida se essa portaria é de 77, porque o decreto lá é de 84, a portaria deve ser posterior. Em visita de inspeção realizada pela Fundação de Amparo e Ensino e Pesquisa de Extensão de Itajubá, em 21 de 7 de 98, foi constatado que as obras da PCH não haviam sido iniciadas. Em função de descumprimento estabelecido na portaria de Inai, treinou-meu e meia de 77, foi lavrado TN em 27 de 1 de 99. Em 28 de 10 de 2002, após sucessivas prorrogações de cronograma, a autorizada informou sobre o impasse com a Pesqueiro Energia SA em função da invasão de terra da PCH Luiz Esguairo pela PCH Pesqueiro, que poderia ocasionar inundação sobre a casa de forças da primeira PCH. Esse caso é bom, é bem interessante. Em 10 de 8 de 2006, a autorizada informou que a PCH Luiz José Esguairo passou a ser de responsabilidade da Pesqueiro, e que brevemente seriam encaminhados os documentos necessários para a transferência da concessão. Isso em 10 de 8 de 2006. Em 22 de 12 de 2006, a SFG informou a Sengues, estou pronunciando assim, não sei se é assim mesmo, que ela estaria inadimplente com as suas obrigações, sendo em vista que o cronograma de implantação da PCH estava comprometido e o empreendimento não possuía licenciamento ambiental. Em resposta, a empresa reafirmou que a concessão da PCH havia sido passada em agosto de 2006 para a PCH Pesqueiro Energia SA. Em 12 de 3 de 2007, a SFG informou que o processo de transferência de titularidade da PCH deveria ser formalizado na SCG para que fosse analisado à luz da legislação vigente. Em 19 de 3 de 2007, a Sengues respondeu que havia enviado uma carta informando a SCG sobre a transferência da titularidade e solicitou a orientação da ANEL de como proceder para formalizar a tal negociação. Em 31 de 8 de 2006, a SCG, de 2008, está errada a data, informou a SFG que a Pesqueiro Energia manifestou interesse em transferir a titularidade da PCH e apresentar um novo estudo de inventário do Rio Jaguari e a IVA, o processo está listado, e consultou aquela superintendência quanto à existência de fator impeditivo à continuidade da instrução do processo na referida transferência de titularidade. Em 3 de 10 de 2008, a SFG informou a SCG que a Sengues estaria inadimplente quanto à obrigação de encaminhamento mensal do relatório de progresso de implantação do empreendimento desde agosto de 2006 e solicitou àquela superintendência que avaliasse se a autorizada havia infringido alguma obrigação ao realizar a transferência do empreendimento sem anuência prévia da ANEL para instalação de processo administrativo punitivo. Em 13 de 2009, provocada pela SCG, a SFG lavrou TN, tendo em vista que a Sengues havia transferido a titularidade da autorização para implantar e explorar a PCH sem prévia anuência da ANEL, não estava enviando o relatório mensal de progresso de implantação da PCH e havia descumprido o cronograma de implantação. Em 9 de 3 de 2009, a empresa apresentou manifestação à UTN, ressaltando que não havia transferido a titularidade da autorização, mas sim vendido a área onde seria implantada a PCH. Em relação às não conformidades pelo descumprimento do envio do relatório mensal de progresso do cronograma de implantação, a empresa informou que isso decorreu de perda de objeto da autorga, uma vez que não haveria possibilidade de implantar a PCH em propriedade alheia. A pessoa não conhecia o instrumento da declaração de utilidade pública. Em 24 de 6 de 2009, a SFG informou a autorizada que somente a venda das propriedades necessárias ao empreendimento não configurava a transferência de titularidade da autorga. Logo, perante a ANEL, a Sengues, papel e celulose continuavam sendo a detentura dos direitos e deveres decorrendo da portaria de NAE 396, de 97. Em 1 de 7 de 2009, a Sengues informou que no dia 1 de 6 de 2009 havia sido enviado ofício requerendo a transferência de titularidade da autorização ao objeto da portaria de NAE. Em 3 de 5 de 2011, a SCG informou a Sengues, em atenção à solicitação de transferência de titularidade, que o processo foi arquivado até que fossem atendidas as solicitações dispostas no despacho da internet de 13 de 7 de 2009. Até a data da emissão do TI, que é 10 de 8 de 2011, a empresa não havia apresentado a documentação solicitada. Em 5 de 9 de 2011, fui sorteado para relatar o processo referente à aplicação do TI. Em 20 de 9, a Pesqueira solicitou 1, a suspensão do TI, até que os procedimentos de inventário do Rio Jaguari e a Iva sejam aprovados, momento em que poderá solicitar a revogação da concessão determinada pela portaria de NAE 39697, que vigorará até 13 de 9 de 2014, sem uma concessão prestes a vencer, e a aceleração da aprovação do inventário do Rio Jaguari e a Iva, ou seja, é o que pediu a empresa. Em 3 de 10 de 2011, minha assessoria solicitou o posicionamento da Procuradoria. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 84, de 22 de 12 de 2012. Em 22 de 11, a Pesqueira solicitou a anulação do TI, novamente, transferendo a titularidade da autógrafa concedida pelo decreto a ele estado, e a renovação do ato de autógrafa nos termos do artigo 4 do decreto 90.194 de 1984 e artigo 7 da portaria 39697, por um período de 30 de 30 anos. Já solicitou que a autógrafa fosse prorrogada por mais de 30 anos e para a Pesqueira. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso no parecer 084 de 2012. De fato, ele tem uma instrução bastante confusa, tendo a empresa que detém a autorização, que é a que é a Sengues, ela foi intimada, mas quem apresentou a defesa não foi ela, foi a Pesqueiro Energia S.A., que embora tenha feito uma sessão de direitos registrada, não se finalizou o processo de transferência de autorização até por deficiência de instrução. Então, a Procuradoria entendeu que não havia legitimidade para Pesqueira Energia apresentar essa manifestação, mas independente dessa questão de preliminar, a Procuradoria examinou os argumentos e viu que estava absolutamente caracterizado o atraso, aliás, atraso de mais de 15 anos, sem qualquer excludente de responsabilidade, sem que qualquer uma das empresas, seja a original, seja a que está ali de fato, tenha demonstrado qualquer esforço para a implementação desse empreendimento. Portanto, independente de quem seja a empresa que apresenta a manifestação, a Procuradoria opina pela revogação da autorização para a PCH Luiz José Esguário. Porque eu já começo esclarecendo uma coisa que não está na fundamentação, em parte alguma do voto, porque desde o dia 22 de 2, quando a Procuradoria emitiu o parecer, até agora esse processo estava parado. Eu, três semanas atrás, fiz um e-mail para meus assessores perguntando se tinha algum processo que estava pronto para trazer para a pauta e qual era a razão de não trazer. Um deles era esse. E a razão estava pronta com a gente, a razão de não trazer era esperando estar o processo de transferência de titularidade. Que estava arquivado, porque, então, por isso que o processo está na pauta agora. Uma outra coisa, tem uma procuradora da Pesqueiro que está se empenhando bastante nesse processo. Vocês terão uma ideia? Ontem, às 23 e tanto, mandou um e-mail para mim pedindo para tirar de pauta, etc, etc. Mas eu não tenho a menor razão para retirar de pauta, porque eu acho que as coisas já estão claras no relatório, mais do que disse o Procurador, mas a fundamentação é bastante curta. Não tem razão para que não seja feito o que eu proponho no final. Embora o TI tenha sido aplicado contra o otorgado, o recurso ao TI foi apresentado pela Pesqueira Energia S.A. A tal empresa, segundo a Procuradoria, não tem legitimidade para apresentar recurso à iniciativa contra o TI em questão. Portanto, o pedido de reconsideração aqui analisado não deveria ser conhecido. Apesar do posicionamento da Procuradoria, entendo que foi iniciado um processo de transferência de titularidade em favor da Pesqueira e, dessa forma, é natural que a empresa se manifeste e busque resguardar seus interesses em relação ao empreendimento. Em seu recurso, a Pesqueira requer que seja um suspenso procedimento de revogação da autorização da PCH, que a SCG apresente as razões para a não realização da transferência de titularidade da otorgue, tendo em vista que, segundo o agente, toda a documentação necessária já for enviada e que a SGH informe sobre o status da análise do inventário do Rio Jaguari e a IVA. Segundo consta do processo, o processo de transferência de titularidade foi arquivado, pois não havia sido encaminhado. Certificado de regularidades fiscais atualizados, aporte e garantia de fiel cumprimento e licença ambiental prévia. Não tem sequer licença ambiental prévia. Portanto, observar que a UTI foi aplicada em observância aos requisitos necessários constantes da Resolução 63 de 2004 e que a implantação do empreendimento estará com 15 anos de atraso, faltando apenas um ano para o vencimento da otorgue. Ademais... Vai só dar 15 anos de atraso? Eu tentei com a mão. Não, mas porque se eu já vai vencer daqui a um ano, eram 30? Ademais, a transferência de titularidade encontra-se pendente desde 2006, o que não é razoável. Com efeito, o empenho do titular da concessão não pode ser demonstrado. Até porque um dos seus esforços foi a venda dos terrenos, onde seria localizado a usina. Ou seja, não há qualquer argumento para não manter o TI. Eu não sei nem se a transferência de titularidade, se tivesse todos os documentos, ela seria acatada para uma concessão praticamente a vencer. Eu até peço desculpa que talvez pelo processo ter ficado 10 meses parado com a minha assessoria, isso pode ter sinalizado aos interessados que haveria alguma esperança de arquivo alta e talvez tenha sido falha nossa. Doutor Edifaldo, o Tenai tinha alterado a portaria para dar o prazo para ele até 97 para concluir a obra. Ah, por isso 15 anos. Verdade, verdade. Está explicado os 15 anos. Diante do exposto do que conta do processo 48.500.0040.28.200.38, voto por não conhecer do recurso da administrativa interposto pela Pesquisa e Energia S.A. e por aplicar a penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da PCH José Luiz Esguário, concedida pela portaria de Nai 396 de 97, por caracterizar a hipótese estabelecida no inciso 1 do artigo 11 da Resolução Normativa 63 de 2004. É o voto. Em discussão? Em votação. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a diretora decidiu não conhecer do recurso interposto pela Pesquisa e Energia S.A. e aplicar a penalidade de revogação da autorga para implantação e exploração da PCH José Luiz Esguário. Próximo item.